Me mata, menino Também te quero ver Deixa de besteira, bobeira E de qualquer maneira A vida é tão passageira Por isso vem Por isso vem Me mata, seu pô, neguinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu sei que desse jeito esta coisa acontece comigo Sua timidez te me faz chamar Pra viver seguro você me oferece um amigo Pois o teu encanto vive com o vem Dignona, gnona Vem, nem, 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 nem Vem, nem, 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 nem E ela é a harmonia do samba mais um ap Neném, olha que eu te quero comigo Mas sigo só na tua gatinha coisinha Te quero bem, te quero bem Neném, me deixa de besteira bobeira E de qualquer maneira a vida é tão passageira Por isso vem, por isso vem Mas de qualquer maneira essa coisa acontece comigo Só a timidez que me faz te amar Mas pra vida é seguro você me oferece um abrigo Sai do chão galera, arrepia da harmonia E eman é a mappa no Vem, neném, neném, vem 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 Vem, neném, 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 vem Vem, 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 neném, 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 vem